Que música é essa, Gabriel? É Belly Sebastian, uma banda que eu gosto. Você conhece? Não. Ah, meu irmão que adora essa música. Quando eu morava em Itapira, eu dividia um quarto com ele e ele sempre colocava essa música pra trocar isso de mim. Só que ele nunca aguentava até o final. Eu ficava lá, escutei-me sozinho. É, não é nenhum Tchaikovsky, né? Alô, Gi? E aí, como é que tá na biblioteca? Ué, você não ia estudar com a Larissa? Ah, tá bom. Tá. Tá, eu ligo sim. Tá, beijo, Gi. A Gi falou que se a gente cansar aqui, a gente pode ir na casa dela nadar. É, a gente pode tirar zero nesse trabalho também. Ué. Alô? Alô, Vivaldi? Besta. Por que você me ligou, Gabriel? Ah, eu queria saber qual era a minha música no seu celular. Serrô, tá? Não é Vivaldi, é Bach. Ah, não, eu não quero ser o Bach. Você quer ser quem, então? Pode ser o Belly Sebastian? Pode. Assim, você pode até dançar quando eu te ligar, né? Bem mais animado que Bach, né, Leandro? Vem dançar, Léo. Não, eu não sei dançar. Como não? Olha os seus dedinhos dançando aí. Mas eu não sei dançar. Ah, Léo. Tem gente que dança bem, tem gente que dança mal, mas saber dançar, todo mundo sabe, vai? Deixa pra outro dia, vai. Ah, chato. Aí sim, hein? Vem cá. Ó, você pode dançar assim, ó. Você tem vontade de fazer os pés também, tá? O teu teu parece um ridículo agora. Puta, não, eu confio. Já pode até trabalhar, se quiser. Besta. Tá bom, vai. Primeiro vídeo aula.